E a TIM está correndo risco novamente de levar uma multa, mas um plano especial da operadora foi suspenso pela Anatel. A Anatel anunciou que irá suspender a promoção Infinity Day da TIM. A justificativa é de que a oferta possa sobrecarregar a rede de telefonia, prejudicando a qualidade do serviço prestado. A oferta da TIM é válida para 19 DDDs e permite aos usuários fazer ligações ilimitadas entre números da operadora com custo de 50 centavos por dia. A tarefa regular da operadora é de 25 centavos por ligação entre telefones da TIM. Segundo a Anatel, a promoção estava sendo veiculada pelo menos nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Amazonas, além do interior de São Paulo. Em julho deste ano, a TIM teve a venda suspensa pela Anatel em 18 estados e no Distrito Federal, por conta das reclamações registradas entre janeiro de 2011 e junho deste ano. As vendas foram liberadas depois de mais de 10 dias de suspensão, porque a operadora apresentou um plano de melhoria de rede que foi considerado satisfatório pela Anatel. Agora, a TIM terá de apresentar dados mostrando que a promoção não irá impactar a rede de forma a piorar a qualidade do serviço. Se isso ficar comprovado, a operadora poderá voltar a vender a promoção. A suspensão da promoção deve começar a valer na próxima segunda-feira. Tales de Paiva para o UP Notícias. Tchau. 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 Obrigado.